Salam, salam, grupo! Boa, quero tovo, are vi tovo, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eu sou o Benzinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e nós estamos no período de Pesach, então todo ano é assim, todo ano nós temos grandes reflexões sobre Pesach, mas também temos um pequeno hiato, Pesach dá um pouquinho de trabalho, e por isso que as nossas atividades diminuem um pouco nesse período, mas sempre nós refletimos a respeito do sentido do Pesach dentro da tradição judaica clássica em geral e dentro de uma visão racionalista em particular, e é claro que quando nós refletimos sobre isso, a pergunta do ar, para muita gente, principalmente para quem está começando a avaliar racionalmente as tradições, é sobre a ocorrência do Pesach, a questão de se houve um êxodo ou não houve. Então nós vamos falar sobre isso, nós já publicamos muitos estudos ao longo dos anos a respeito do assunto, nós vamos então trazer um balanço. Antes da gente começar, agradecimentos, agradecimentos a nossos Havrutot, nós temos muitos apoiadores, Bauch Hashem, que ao longo dos anos mantém o Beit Midrash existindo, e eu quero então, antes de começar, agradecer a cada um que colabora com o Beit Midrash para que ele exista. Muitos dos nossos colegas de estudo são colegas de muitos anos já de estrada. Siddiqui Lemitzvot, a cada um que permite que o Beit Midrash livre exista, e se você deseja se tornar Havruta no Beit Midrash, você pode fazer isso livremente. As atitudes colaborativas do Beit Midrash são todas espontâneas e livres, e nós convidamos a todos que desejam e que apreciam o estudo de Torá a fazerem parte, se assim desejar. Então, nós vamos falar sobre o tema orientados por obras. Nós sempre nos orientamos por obras específicas. E desta vez, o livro se chama Anima Amin, Biblical Criticism, Historical Truth and the 13 Principles of Faith. Um livro que foi publicado pela Manguido, e o autor desse livro é o professor Dr. Rabino Joshua Berman. Rabino Joshua Berman, ele é doutor em Bíblia Hebraica e professor lá na Universidade Barilá. E ele publicou esse livro justamente trazendo reflexões sobre uma diversidade enorme de assuntos, mas fazendo a relação entre a pesquisa acadêmica em cima desses assuntos relacionados à tradição judaica, que nos interessa, e, eventualmente, falando um pouquinho dos princípios do judaísmo e como que esses dois mundos são. E quando nós falamos do Êxodo, nós sabemos que há uma certa certeza de que um dos eventos centrais que construiu a ritualística da religião judaica é um evento que, na verdade, nunca aconteceu, literalmente. E nós temos evidências, na verdade, que indicam isso. E, atualmente, mesmo nos Estados Unidos ou em Israel, nas universidades como Barilán, Ben Gurion, e Shiva University também, um monte de lugar, praticamente em áreas onde tem estudo acadêmico envolvido, você não tem muita gente defendendo historicidade do êxodo no judaísmo. E isso, é claro, eu não estou me referindo a grupos fanáticos que romperam com a lógica, com a razão, com o estudo acadêmico, com a história, enfim, com o mundo, para poder afirmar em suas específicas crenças. Eu estou falando de pessoas normais que estudam e que apreciam a tradição judaica. Então, nós já fizemos por aqui uma menção de um rabino americano que, de certo modo, defende de uma maneira moderada visões, nós podemos chamar de mais tradicionalistas. Rabino David Wolpe, ele é famoso porque ele também se permitiu participar desses debates que fazem entre religiosos. Ele já esteve em púlpitos com membros de outras religiões para discutir crenças e tal. E aí, num Pessah, que se não me engano foi em 2001, esse rabino fez uma palestra em Los Angeles e ele falou que o modo como a Bíblia Hebraica descreve o êxodo, ele falou isso na sinagoga, não é o que aconteceu, se é que alguma coisa aconteceu. E, na época, isso aí gerou todo um bafafá, as pessoas, enfim, algumas pessoas, principalmente as mais idosas, ficaram meio chateadas com ele, não sei o quê, mas é isso aí, é bem por aí. Outras pessoas celebraram, será, finalmente, tem alguém aqui na nossa região que admite as coisas como elas são e tal. E, para o Rabino Wolpe, essa honestidade intelectual, que nada mais é do que isso, a afirmação que ele fez, com relação ao êxodo em particular e com relação à Torá em geral, mostram que essas descobertas, esse avanço, é um avanço que pode acontecer dentro das versões mais, digamos, tradicionalistas do daí. E aí, de lá para cá, uma série de materiais e estudos e livros foi sendo publicado, inclusive o livro que nós estamos nos baseando, o Animarmin, e, é claro, uma porção de obras apontou na mesma direção e mostrou evidências, um dos mais famosos, nós podemos, assim, colocar pelo menos nessa área de pesquisa de Torá com olhar acadêmico, o Rabino Zevi Farber, de quem nós já refletimos em diversos artigos, ele é um dos que diz claramente que, uma vez considerados os dados que os historiadores modernos têm acesso, e ele não está falando de gente fanática religiosa, então ele diz que é impossível tratar os relatos do êxodo do Egito em massa ou da experiência do deserto como histórico. Não tem como isso acontecer, pontos de vista de uma pesquisa séria no assunto. E aí, então, a grande questão, para nós, é entender qual a problemática que está por trás disso. Há uma resistência. Claro que aqui a ideia não é entender a problemática do ponto de vista do fanatismo. O fanatismo é um rompimento com a realidade, portanto, não se explica, porque é uma questão de você estabelecer uma crença por um interesse político, financeiro e tal. Não tem nenhuma relação com análise de informação, dados, verdade, não tem nada que ver com isso. É uma questão estritamente política. Mas aqui, na nossa análise, nós queremos saber de informações, e pode ser que também existam muitos dos nossos colegas de estudos que não têm uma imagem completa a respeito do assunto. Então, assim, para muitos judeus, no mundo inteiro, não há problema nenhum em reconhecerem, admitir que nunca houve um êxodo no sentido fantástico que o livro apresenta. E isso é uma questão de honestidade, e não tem nenhum efeito deletério, por exemplo, no nosso Pessar, na nossa celebração do Pessar, ou em tudo mais que é feito na ritualística, ao contrário do esperado por algumas pessoas. Quer dizer, aí tem... Eu sei que isso fica ali na mente da pessoa, né? O sentido de dizer que, ah, então, se não ocorreu literalmente, então aí também não preciso fazer o Pessar. Bom, se você já não queria fazer o Pessar, então não faz, velho. Se esse é o problema, então pronto, não faz. Por que que faz? Faz porque gosta, faz porque aprecia, faz porque se identifica com a tradição judaica clássica, faz porque também tem condições de fazer, tem tudo isso envolvido. E na medida em que essas são as questões envolvidas, a pessoa não precisa ficar inventando desculpa pro que ela não quer fazer ou pro que ela não quer viver. Não quer viver, não vive. Não quer fazer, não faça. Quem tem a narrativa de controle social é o fanatismo na religião, né? Mas não são todos os segmentos dentro da tradição judaica que tem essa coisa da manipulação e do controle da vida das pessoas. E tanto é muita gente que precisa de uma desculpa para não fazer uma determinada coisa. E a estas pessoas eu recomendo, então, não faça. Se você não ama, não faça. Agora, pra quem faz, tanto faz a questão, né? Exatamente. A mesma coisa de te contarem que quando é ano novo, na verdade não é ano novo, né? No sentido de dizer que esse movimento de translação e a rotação em torno do sol, tudo isso aí é uma, na verdade, é uma coisa absolutamente arbitrária, que nós poderíamos escolher qualquer dia do calendário pra fazer a mesma coisa. Sim, mas um escolhido foi aquele, né? Então, é aquele e pronto. Entende? Essa que é a questão. Pensa também, pensa, é toda uma tradição judaica já estabelecida, um rito já estabelecido, porque ele é maior do que aquilo que o teria iniciado, né? Então, ele é parte de um outro processo que tem muito mais que ver com o manifesto cultural da tradição judaica no mundo do que com a narrativa em particular. E alguns vão até acrescentar que tanto não há problema nenhum, como a mensagem que a tradição judaica extrai dos seus próprios livros, né? E da sua própria tradição, é a mensagem que está na história do êxodo e não os fatos sobre o êxodo que inspiram toda a questão. Ou seja, de que o Pesach, ele não é inspirado em eventos históricos específicos, né? Ele não tem esses elementos na celebração. O que ele tem é a comemoração do sentido que foi extraído pelos sábios através das narrativas. Então, isso é um olhar. Agora, existe o olhar daqueles que têm uma visão mais fanática, que acham que tirar... Quer dizer, não é nem preciso tirar, porque não há, mas vamos colocar desse modo. Se pensa que está tirando alguma coisa. Então, tirar o êxodo do judaísmo prejudica o judaísmo. Não tem como tirar o êxodo do judaísmo, na verdade, porque o êxodo é uma narrativa do judaísmo. E história nunca foi, na verdade. Nunca foi pensado como história, nem mesmo pelos que transmitiram a narrativa no começo. Ela sempre foi tratada, inclusive pelos primeiros rabinos, como um midrash. Como uma história para você elaborar em cima. É só ver os comentários do rabino Akiva a respeito do Pesach, que inspira a maior parte da Gadá de Pesach. E você descobre facilmente que o rabino Akiva não está tratando a história do Pesach da Torá como se fosse história. Ele simplesmente se divorcia completamente disso. E torna a coisa divertida. Que esse é o foco dele. Então, mas tem gente que acha que isso prejudicaria. E a ideia é assim, né? A lógica bíblica da obrigação de Israel com a divindade não seria baseada na identidade, ou seja, da identificação de Israel com o Criador, na suprema autoridade moral, mas no fato de que os escravos israelitas no Egito clamavam a ele na escravidão e ele os teria salvos. Então, a pessoa vai dizer que é a literalização da história que daria sentido à história. E esta seria a força motriz da abertura dos dez pronunciamentos. A famosa frase, Eu sou o Hashem, que é o Elohim, que te tirou do Egito e da casa da escravidão. Então, se você fechar o pensamento nessa construção narrativa, e aí você admitir que o Êxodo não é um fenômeno histórico, então aí você vai querer dizer que os textos sagrados do judaísmo, segundo essa visão mais fanática, perpetuaram uma mentira. Porque as pessoas vivem essa questão dual, essa questão de tratar o texto da Bíblia hebraica como se fosse um texto jornalístico, um texto histórico e tal. Não compreendendo a função do mito, a função do símbolo, a função de você transmitir significado por meio de histórias que são criadas em diversos povos. Um fenômeno presente em toda a humanidade. E é claro que isso derivou principalmente externamente. Essa ideia de, por exemplo, tratar a Bíblia, a Bíblia hebraica em particular, como a palavra do Deus. Isso aí não é uma coisa que surge. Você não tem na Mishnah, nem na Cifrei, nem na Cifrá, nem no Midrash, um tratamento do livro como com esses termos. Isso é um conceito que surge fora do judaísmo. E que lá para o século XVIII ou XIX, judeus e europeus vão absorver na sua linguagem e, portanto, na sua ideologia essa ideia. E é uma ideia estranha à tradição, que nunca tratou o livro dessa maneira. Você pega os textos fundamentais da tradição e você não tem um tratamento da narrativa com esse ar. Mas ele passa a ser o ar posteriormente e, novamente, por questões políticas. Naquele caso, resistência à iluminismo e tudo isso. Então, e daí, então, o pessoal que defende essa visão da necessidade de se literalizar vão dizer que, então, naquela pergunta que é feita no ceder de Pesach, qual que é a diferença dessa noite para todas as outras noites? Então, aí, o pai tem que responder, não tem diferença nenhuma. Muito boa. Então, assim, né? Então, a grande questão que, às vezes, não se pensa é o seguinte. Quando nós recebemos esse rito, nós vimos que os rabinos refletiram sobre os tipos diferentes de filhos. Você tem um filho que não sabe perguntar, você tem um filho que pergunta de uma maneira equivocada e tal. Só que, no mundo contemporâneo, a gente esquece de um personagem que não foi acrescido pelos sábios e deveria ter sido. Essa é uma sugestão do rabino Joshua Berman mesmo. Além do filho que não sabe perguntar, que é o que consta na narrativa, tem também o pai que não sabe responder. Esse não foi considerado. Os rabinos não cogitaram essa possibilidade. É uma possibilidade absolutamente real. Então, o que acontece com quem não sabe responder? É para isso que a gente estuda. A gente estuda para dar ferramentas intelectivas para aquele que não sabe responder. Responder o quê? Então, vamos à primeira grande questão. Houve ou não houve um êxodo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar os argumentos que nós já apresentamos muitas vezes. Por qual motivo se diz que o êxodo não é histórico? Pelo seguinte motivo. É falta de evidência. Esse é o motivo. Então, se você não tem essa consciência ainda, você deveria ter. É importante saber disso. O motivo de se negar à historicidade do êxodo é uma falta sustentável de evidência. Então, a gente começa elencando. Funciona assim. Em nenhum lugar do registro escrito do Egito Antigo, há uma menção clara, explícita, de escravos hebreus ou israelitas, e muito menos uma figura chamada Moshe. Porque você olha a narrativa do êxodo, então você imagina um evento de tamanha magnitude que fica na memória das pessoas por gerações. Se ficou na memória dos hebreus por gerações, a ponto de criarem uma festa. Então, quem experimentou isso de perto nunca mais ia esquecer desse negócio, ia falar para os filhos e tal. Só que não há menção de que, no registro do Egito, de que o Nilo tenha sofrido algum tipo de transformação mágica em sangue. Não há menção da série de pragas da Bíblia Hebraica. Não há menção da derrota do faraó na escala, tipo, todo o exército de uma vez, no mar e tal. Então, veja, não tem, né? E a coisa, digamos assim, é grande demais para ninguém falar nada. Depois, esse é o primeiro problema. Quer dizer, são vários pequenos problemas, mas empacotados desse pacote, né? Aí depois, depois disso nós temos assim, a Torá diz que 600 mil homens de 20 a 60 anos deixaram o Egito. Se você adicionar mulher, criança, a população chega aí a mais ou menos 2 milhões de pessoas. Não há evidências arqueológicas de quaisquer, e qualquer tipo também, de quaisquer tipos de acampamentos dessa magnitude. Nem no Egito, nem no deserto do Sinai e nem no Israel. E a questão é que, quando você olha os profissionais da área, não religiosos, não religiosos. Religiosos ainda têm essa mania de mentir em nome da fé, né? Para defender uma crença. Dizendo que está defendendo outras coisas. Mas quando você pega profissionais da arqueologia ou da história, nenhum deles nega esses fatos, né? Então, veja, eu não estou falando de pessoas com títulos. Tem muita gente de uma universidade, sei lá, de qualquer lugar, que ninguém nunca ouviu falar. E essa pessoa tem o título, né? Ele é doutor, pós-doutor, tridoutor, quadridoutor. E aí ele usa isso, às vezes, para mentir para as pessoas. Às vezes, para se colocar como superior a elas. Às vezes, para passar interpretações pessoais como se fossem acadêmicos universais. Isso quer dizer, entendeu? Porque outros profissionais não foram avaliar o que ele disse. Para, justamente, fazer a crítica. A pessoa só se coloca perante ignorantes, né? E aí, perante ignorantes, ele vai parecer um semideus mesmo, né? Só que, quando avaliado por outros profissionais da mesma área, a pessoa já não é tão grande assim. Então, tem muita gente que usa título para fazer afirmações. Mas, quando você pega os arqueólogos, de fato, são aqueles que pegam o seu trabalho e contrapõem com o trabalho de outros profissionais da mesma área. E, portanto, fazem a crítica mútua, fazem a análise mútua do trabalho que estão fazendo. Gente que trabalha desse jeito, intelectualmente honesta, portanto, não nega esses fatos, simplesmente. Isso quer dizer que, portanto, é um caso encerrado, não precisa mais falar sobre isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Parece, né? Que bateu o martelo, acabou, não tem mais nada para falar. Mas, olha só. A verdade é o seguinte. Sim, esses registros dos egípcios não têm uma referência clara, inequívoca, a hebreus ou israelitas. Mas o problema de falar isso, e de parar, é que isso aí não é surpresa. No sentido de que não tem, né? Mas ninguém achou que tinha que ter, de quem estuda história egípcia, de fato. Porque os egípcios, eles não faziam essa identificação precisa dos grupos. Os egípcios, segundo os profissionais da área, eles chamam todos os escravos ocidentais semíticos de asiático na língua dele. Não interessa quem é. Entendeu como é que é? É como você ter um grupo de estrangeiros vindo de várias partes do mundo e você bota um apelido que engloba todo mundo. Os egípcios faziam assim, né? Eles não faziam distinção de grupos. E sabe quem mais não fazia? Os proprietários de escravos do novo mundo. É. Aqui no Brasil, quando os seres humanos escravizados aqui estavam sobre o domínio dos portugueses, os portugueses não distinguiam qual província da África aquela pessoa tinha vindo. Entende? Pra eles era tudo a mesma coisa. E eles não eram a mesma coisa. Eles eram de grupos étnicos diferentes, com idiomas diferentes, costumes diferentes, mas as suas identidades foram simplesmente apagadas e ignoradas. Então, se esses seres humanos aqui, numa história tão recente quanto a nossa... Você tem que lembrar que é recente, né? Se você voltar na história do Brasil há 138 anos atrás apenas, você encontrará jornais com venda de escravos. Não é no passado do Israel bíblico. É só... Não chega nem a 200 anos atrás. Então, assim, da mesma forma que se fazia aqui, de você apagar a identidade da pessoa, os egípcios também faziam isso. Então, esperar que o egípcio falasse, ó, israelitas e blá blá blá, é meio que pedir demais, porque eles não faziam isso. Então, entendeu o que eu quero dizer? Agora, de uma maneira mais geral, existe um limite, né, do que você poderia esperar que os egípcios tivessem feito. 99% dos papiros produzidos no Egito foram perdidos porque esse método não é um método muito eficiente de produzir documento. Quase nada do que os egípcios produziram em papiros sobreviveu. e principalmente na região do delta do Nilo, que é onde a Torá diz que os hebreus viviam. Então, ah, você foi lá onde a Torá diz que os hebreus viviam e não tem nada escrito lá. Mas o material que os egípcios usavam não era muito eficiente pra essa finalidade. Então, o que nós temos? Nós temos, porque não tem, né, então nós temos as inscrições monumentais que são aqueles afrescos, né, em templos, que mostram realizações e deuses egípcios que, vamos combinar, da mesma forma que você julga a Bíblia hebraica, você não vai considerar que a narrativa de deuses dos egípcios é historicamente confiável, que é fiel, né. Eles são mais parecidos com currículos inflados do que com evidências de qualquer coisa, né. E outra, que esses afrescos têm sempre algo em comum, eles não falam de problema. O Egito teve muitos problemas ao longo da sua história, muitos conflitos, muitas altas e baixas de faraós, mas isso não é retratado nos afrescos. As crises e tal, né. Se tem uma coisa que você tem que olhar é pra isso, né, porque você tá acostumado, se você for alguém que tem o mínimo conhecimento de Bíblia hebraica, e você lê o drama, os problemas. Bíblia hebraica é um livro que retrata principalmente o problema. Agora, isso não é o caso com as culturas em torno dos israelitas. Então, nós temos que considerar isso, olhar pra isso, né. Não ainda construir afirmações com isso. Não ainda. Mas olhar pra isso, olhar pra esses fatos aí também, que são fatos ignorados. Quando a gente considera essa ausência de evidências especificamente arqueológicas do Êxodo, Sim, muitos eventos importantes relatados em vários escritos antigos são arqueologicamente invisíveis. Não só esse. Não seria o caso com esse. Nós temos eventos gigantescos, do ponto de vista arqueológico, como migrações de celtas na Ásia Menor, ou de eslavos pra Grécia, ou de arameus pelo Levante. Esses eventos todos foram descritos em fontes escritas, mas não tem nenhum tipo de vestígio arqueológico dele. Nenhum tipo. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, não é só uma questão de você falar que não tem o registro, como se tivesse que ter. Em muitas situações, não tem porque não deixa o registro, por qualquer razão. O planeta não é um planeta estático, né. Ele é um planeta em constante transformação, principalmente em áreas de deserto, onde as dunas mudam de lugar de uma semana pra outra. Então, isso também não é surpresa, tá entendendo? A arqueologia, ela se concentra no quê pra sua pesquisa naquelas regiões lá do Oriente Médico? Na habitação, na construção. Agora, nós estamos falando de um grupo que não era centrado nisso, que era nômade. E rastro de nômade são bem difíceis de encontrar. Se são difíceis de encontrar, enquanto os nômades estão por aí, muito mais é além quando a gente fala de Antiguidade. E esse silêncio, portanto, de peregrinações israelitas também tem suas semelhanças com várias outras situações do mundo antigo, né. Grandes batalhas mencionadas em textos em que você não acha referências, né. E isso não só na região do Oriente Médio. A conquista anglo-saxônia da Grã-Bretanha no século V, a conquista árabe da Palestina no século VII, a invasão da Normandia na Inglaterra em 1066, todos esses registros deixam escassos materiais arqueológicos. Há uma enorme batalha na Inglaterra que foi responsável pela formação da Normandia e que a única evidência de que aquela batalha aconteceu é uma tapeçaria. É o que alguém fez e que contou aquilo. Se não fosse aquela tapeçaria, ninguém ia nem saber que a batalha aconteceu. E a batalha foi fundamental para que a Normandia existisse. E você não tem nada. Entende? Milhares de soldados com cavalos, armaduras, espadas e tudo isso e tudo mais há pouco menos de mil anos e você não tem nada sobre ele. Exceto um tapete lá que alguém resolveu fazer. E se não fosse isso, ia achar por acaso ainda um tapete. Você está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes você que estuda esses temas, você não tem um pouco essa noção de quão difícil é encontrar o material, de quão trabalhoso é. E nós estamos falando de uma coisa bem mais recente do que qualquer coisa que a Bíblia Branca diga. E você não tem nada. Então, assim, isso ocorre porque a conquista é acompanhada de destruição, ou seja, de que, ah, é porque quando o grupo ganhou, ele foi lá e destruiu tudo e apagou todo o registro que tinha. Não, né? Na verdade, não. se você pegar textos do Seferi Hoshua ou do Seferi Shoftim que falam de uma infiltração gradual na terra de Israel com apenas um punhado de cidades tendo sido destruídas, ou alegadamente destruídas, você tem algumas que você tem evidência de terem ocorrido conflitos e outras não. Então, o que é verdadeiro para a antiguidade se aplica a muitos períodos da história militar em que a conquista em nenhum sentido implicou uma destruição automática de uma determinada população. Então, veja, né? Nós começamos com um ponto firme, mas esse ponto firme nós já vimos não é tão firme assim, né? Enquanto nós falamos do tema de evidências arqueológicas, nós também temos que descartar a questão de um êxodo em massa de dois milhões de israelitas. Claro, né? Quer dizer, tudo bem, entendeu? Não é... Nós não estamos querendo exagerar em nada. Isso, essa alegação, ela parece realmente um grande caso contra a historicidade, né? Falar, ah, não, se falou que tinha dois milhões, ah, então é tudo mentira o que está falando. Ok, só que você tem que notar o seguinte, de fato, apesar da aparente declaração da Bíblia hebraica de que os israelitas somavam 600 mil quando deixaram o Egito, uma grande quantidade de material da mesma Torá aponta para um número dramaticamente e talvez até exponencialmente menor. Da própria Torá, eu quis dizer. Ou seja, quem contradiz o grande número de israelitas no Egito não é nenhum documento encontrado a posteriori, não é nenhum arqueólogo que depois veio e fez uma análise populacional do Egito Antigo criando um cálculo de quantas pessoas poderiam em tese morar ali. Entende? O que eu quero dizer? É o próprio livro que faz isso. É o próprio livro que faz isso. Você entendeu? A Torá mesma dá a fonte para você analisar essas duas questões. Até os sábios do Talmud perceberam isso. Perceberam que, de um lado, o livro diz que era uma população gigantesca e do outro diz que os israelitas foram resgatados justamente porque era a menor população que tinha. Então, os próprios sábios olham, mas isso aqui não contradiz aquilo lá? Entendeu? Não precisa ouvir ninguém de fora, olha aí. Então, como eu falei, em Shemote 23 se diz que os israelitas eram tão poucos que eles eram incapazes inclusive de povo Acna. Entende? Eu quero dizer, da mesma forma em Devarim 7 diz que o motivo do resgate é que eles eram os menores dos povos que tinham no mundo. Que era um motivo importante no mundo antigo, principalmente em culturas em torno dos israelitas, do Deus prestar atenção em quem quer que fosse. A população tinha que ser uma população expressiva, digamos assim, para o Deus que quer olhar para você. E aí, a tradição israelita vem dizer, não, o Hashem resgata você justamente porque vocês são insignificantes. É por isso mesmo. E você vê esse motivo repetido no livro. Os rabinos vão perguntar por que o Hashem falou com o Moshé no arbusto? Porque era o menor das arvorezinhas que tinha lá. Por que o Hashem falou com os israelitas no Sinai? Porque o Sinai é a menor montanha das montanhas que tinha lá. Então, tem esse motivo, esse tema de que vocês tiveram essa experiência justamente porque vocês são poucos. No terceiro capítulo do Sefer Bamidbar, nós temos o registro do número de israelitas primogênitos de todas as idades. E o número lá é 22.273. Então, assim, o número de primogênitos é muito pouco para uma população de 2 milhões de pessoas. Entendeu? Porque se você quisesse forçar a mão, como alguns comentaristas fazem midrasticamente, sim, eu estou olhando para você, Rashi. Não é o Rashi? Quando ele comenta o texto, ele tenta resolver o problema dizendo que é porque cada israelita tinha uns 10 filhos de cada vez. fantástico o Rashi. Mas o Rashi está brincando com o Midrash. O Rashi está fazendo isso de propósito. Ele faz isso lá no começo da narrativa para dizer como a população israelita deu um salto. Ele usa esse tipo de desculpa. Mas é claro, isso é um Midrash. E todo mundo que estuda a tradição judaica sabe muito bem. Quer dizer, quem não perdeu o juízo por causa de fanatismo sabe muito bem a diferença entre um comentário chato, um comentário drash, um comentário remes, um comentário só. Então assim, não tem nenhuma linhagem familiar do período que evidencie esse fenômeno de ter ninhada em vez de ter uma pessoa normal. Então olha só, além disso, um acampamento de 2 milhões de pessoas, para você ter uma noção do que é isso, porque são números muito grandes, mesmo para nós que estamos no período moderno, esses números sobem. Existe um país europeu que toda a população dele é mais ou menos 2 milhões e pouquinho, que é a Eslovênia. Se você olhar no Google Map a Eslovênia, 2 milhões de pessoas é aquilo ali, aquela população daquela região. E quanto tempo 2 milhões de pessoas levaria para fazer a travessia? Na Torá, no Sefer Shemot capítulo 33, nós não temos um comentário sobre isso, por exemplo, descrevendo que os israelitas saíram e voltaram ao acampamento com facilidade. A Torá diz que foi com dificuldade. A Torá não registra que houve tumulto, 2 milhões de pessoas geraria tumulto. E também, 2 milhões de pessoas sendo perseguidas por um exército conseguiriam sobrepujar esse exército. Porque o exército egípcio, para realmente botar medo em 2 milhões de pessoas, precisaria ser pelo menos o dobro desse tamanho. Entendeu? Porque por mais, por mais pacíficos que fossem aquelas 12 milhões de pessoas, eles são maiores em número. Eles conseguem sobrepujar aquele exército que só tinha armas brancas para avançar contra ele. E em Shemote 15, nós temos mais uma informação importante. A Torá diz que os israelitas acamparam no lugar que tinha 70 tamareiras. E isso foi o bastante para eles. O lugar é descrito assim como um lugar que foi muito bom. Tamareira. Agora, 2 milhões de pessoas em meio a 70 tamareiras não faz nenhum sentido. Porque 30 mil pessoas tinham que estar em cada árvore. Isso é nonsense. Então, assim, muitos detalhes da narrativa do Êxodo parecem refletir realidades do Egito Antigo mesmo. E além disso, são detalhes que um escriba que tivesse vivido séculos mais tarde teria dificuldade de ter a informação. Pode ser que recebesse tradicionalmente a informação fosse preservada, mas ainda há sim. São detalhes bem interessantes da gente pensar. Que provavelmente refletem a época em que a narrativa foi criada. E, portanto, quem questiona esse peso todo do texto, como eu estou falando, é o próprio texto da Torá. Não foi nem a arqueologia que veio dizer. Aquela questão toda é que esses movimentos anti-biblia hebraica, eles não estão reagindo ao judaísmo. Eles estão reagindo ao cristianismo e à sua dominação dos povos, à sua opressão em cima de governos e tal, usando a Bíblia hebraica e os livros deles como desculpa para a dominação política. E aí, então, veio esses movimentos reagindo contra as narrativas dele. Mas dentro da nossa tradição, isso não é realmente um problema com esse grau de gravidade. Acaba se tornando agora com o moderno Estado de Israel. Acaba se tornando agora. Mas isso é um problema recente, de 70 anos para cá. Então, assim, por que a figura de 600 mil homens em Idade Lutá está tão fora de sincronia com tantos outros elementos na narrativa do deserto da Torá? Porque quando a Torá coloca os outros elementos, ela parece colocar uma imagem muito realista da questão. O grupo era pequeno, sai do Egito e vai para Kna'an, tem as suas dificuldades que você esperaria que um grupo pequeno tivesse. Então, a única coisa que está discrepante é esse número gigante que foi jogado no meio. E aí, nós temos uma característica que é muito peculiar da Bíblia hebraica de se, de um modo geral, suas proporções e dimensões declaradas, como, por exemplo, as apresentadas no tabernáculo do deserto ou do templo de Sholomão, são realistas o suficiente, as exceções ocorrem quase universalmente em uma esfera. Este é o exército onde nós encontramos números alcançando magnitudes. Aí a gente usa a expressão bíblica, né? Até hoje a gente fala quando uma coisa tem proporções bíblicas, quer dizer que ela é gigantesca. E no hebraico bíblico, muitos linguistas trouxeram a observação, usando paralelos com outros idiomas semíticos, de que a palavra da época equivalente para o número mil, elef, ela também significaria clã ou tropa. E nós temos evidências disso, individuais, de que essa palavra era usada para designar não os números, mas grupos de indivíduos, que às vezes não chegava a esses números tão grandes. Então, no contexto militar, o termo poderia simplesmente funcionar como uma figura hiperbólica do discurso. Então nós temos um exemplo de Shmuel Aleph 18, que no oitavo verso diz, Então veja como que o termo alafim foi usado. Então, parece servir para algum tipo de propósito tipológico, simbólico, como era feito por várias culturas lá do Levante com numerais específicos, com o 7, com o 12, com o 40. E falando de uma maneira isolada, não generalizando para a Bíblia toda, uma lista dos censos totalizando 600 mil redondo parece uma certa soma de indivíduos contra a riqueza de outros dados apresentados, o que torna difícil dizer qual parte dessa soma seria real. É claro que existem exceções, existem momentos, versos da Torá, onde o termo Elef seria indicativo numérico, muito claro. mas Elef não desabona a outra versão. Por quê? Porque os números são, de fato, primeiro, impossíveis e, segundo, claramente exagerados. Então, há toda uma discussão a respeito disso e tal. Então, é menos surpreendente do que parece que o registro arqueológico não tenha evidências do acampamento israelita nem do influxo para a terra. A população pode ter sido muito pequena. E à luz disto, dessas observações que nós fizemos, a historicidade do êxito ainda tem que ser negada por causa da ausência de evidências, ou a gente vai dizer que a ausência de evidência não é evidência de ausência, como algumas pessoas gostam de brincar, já mostrando aquela cartinha de desonestidade intelectual. Só que nós não terminamos a análise ainda. Então, eu acho que antes disso, de a gente entrar, porque o pessoal adora pegar qualquer desculpa para querer defender crenças. Não, 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 não. As coisas que são reais não precisam de defesa apaixonada. Mas nós podemos falar algumas cossitas más. Por exemplo, existem detalhes na história do êxito que parecem refletir realidades do Egito do final do segundo milênio. Esse é um motivo do pessoal achar, erroneamente, já digo logo, essa é a minha avaliação da coisa, erroneamente, acham que Moshe teria vivido na época do Ramsé. Isso é um erro, isso historiadores e arqueólogos bastante competentes colocam. Mas por qual motivo pensam isso? Então, um dos motivos, e não é um motivo ruim, não é essa questão, é que detalhes da história do êxito refletem realidades do Egito que eram daquele período. O que não indica que era de lá a cena, mas pode indicar que o redator era familiar com a cultura daquele período, podendo até sugerir que o redator fosse daquele período. O redator do texto, não que o evento tenha ocorrido. E são detalhes como nós sabemos, pelo menos como os profissionais da área delineiam. que um escriba muito posterior, séculos posteriormente, ele dificilmente saberia, porque o Egito mudou muito depois daquilo. Então, assim, há uma rica evidência de que as populações semitas ocidentais viveram no delta do Nilo Oriental, a Bíblia hebraica chama esse lugar de Goshen, durante a maior parte do segundo milênio. Alguns eram escravos, outros criados na corte do faraó e outros tinham nomes egípcios, o que, por exemplo, é associado com a personagem Moshe. Nós sabemos, então, isso é uma das coisas da época do segundo milênio que, digamos, casa no paralelo. Há um saber a respeito do faraó, o Ramsés II, o grande Ramsés II. Esse cara teria reinado ali em meados de 1279, 1213, é de trás para frente que conta, ele está antes da Era Comum e tal. e ele teria construído um centro administrativo cujos registros arqueológicos, os tijolos de barro, foram encontrados em uma área onde parece, segundo os profissionais, ter havido grandes populações semíticas por séculos. E o local foi chamado de Pi Ramsés, o que nos leva ao Sefer Shemot, que diz que os escravos hebreus construíram cidades de Piton em Ramsés. E esse local teria sido abandonado pelos faraós dois séculos depois. Então, isso é uma outra coisa interessante. No relato do Êxodo, os faraós são chamados de simplesmente faraó. É um dos problemas da narrativa, ela não diz o nome do cara. E nós temos textos da Bíblia Hebraica posteriores, como Melachem Beto 23, que aí chamam o faraó pelo nome. Lá, no caso, faraó Nehó. Agora, esse costume aí de chamar só de faraó foi encontrado nos registros do período de que de meados do segundo milênio até o décimo segundo antes da Era Comum, o título faraó era de fato usado sozinho, sem dizer o nome da personagem. Só podia chamá-lo de faraó, tipo o imperador. Entendeu? Não podia dizer o nome dele. Ou pelo menos eles não tinham o hábito de fazê-lo. E, portanto, ecoa aí uma mesma cultura, o mesmo hábito. Nós temos também nomes de várias entidades nacionais mencionadas no Cântico do mar. Ou seja, no texto de Shemote 15. Lá é mencionado o Filisteu, lá é mencionado o Moabita, lá é mencionado o Edomita. E estes povos são encontrados mencionados em fontes egípcias pouco antes, de 1200 a. era comum. Então, isso bate com o período. As histórias do êxodo e as subsequentes andanças na narrativa dos israelitas no deserto refletem uma sólida familiaridade com a geografia e com condições naturais do delta do Nilo Oriental, na península do Sinai, do Negev e da Transjordânia. E o Sefer Shemote, no capítulo 13, observa que os israelitas optaram por não atravessar a península do Sinai, que é a rota costeira do norte em direção à Gaza, a Gaza moderna, porque isso implicaria engajamento militar. E descobertas foram feitas naquela região específica de fortificações egípcias ao longo dessa rota mesmo, a partir do período em questão, confirmando que a observação estava certa, haveria mesmo engajamento militar, caso fossem por ali. E os arqueólogos documentaram centenas de novos assentamentos na terra de Israel nos séculos 13 e 12 antes da Era Comum, que são congruentes com a chegada, atestada na Bíblia hebraica, dos israelitas que tinham sido escravizados. E, portanto, esses assentamentos representam uma ausência, eles sabem que eles são israelitas porque eles não têm ossos de porcos, normalmente encontrados nesses locais em regiões paralelas. E nós temos evidências de Beit El, de Yornean e de Hatzor, que foram cidades que foram tomadas de acordo com Sefer e Hoshua, evidências de conflitos e destruição nesses locais. Em Hatzor, em particular, os arqueólogos encontraram estátuas de culto local mutiladas, mostrando que quem invadiu e destruiu tinha uma repulsa particular com isso. E a primeira menção escrita de um grupo, de uma entidade política chamada Israel, é encontrada na inscrição da vitória do faraó Merneptah, que é de 1206, antes da Era Comum. Nesse inscritão, nesse texto aí, o faraó lista nações derrotadas por ele. E no decorrer da campanha que ele fez no sul do Levante, ele fala Israel foi devastado, sua semente não existe mais. Então Israel é escrito de forma a conotar ali um grupo de pessoas, não uma cidade chamada Israel, nem uma região chamada Israel. Então, ou seja, não era uma entidade totalmente estabelecida, com controle político de uma região. E isso concorda com a descrição da Bíblia hebraica, do Sefer e Hoshua e do Sefer Shoftim, dessa conquista ter sido gradual. Podia ter dito que não era, tá entendendo? E ter tido a contradita de outra forma. E alguns estudiosos sustentam que os remanescentes da Estela de Mertnepta não dizem nada de um suposto êxodo, apenas que existia uma entidade nômade chamada Israel na terra de Knaan em 1206 antes da Era Comum, que era um grupo, pelo que se sabe, da própria área, um grupo indígena, um grupo que era dali mesmo, Knaani, como Israel Friedenstein e outros grandes pesquisadores já procuram demonstrar. E existem aqueles que vão dizer, baseado na mesma Estela, que se deve datar o êxodo dos israelitas por um período um pouco antes da inscrição ter sido criada. Ou seja, para o reinado do Ramsés II, eu acho que esses profissionais estão equivocados. Mas a questão toda é assim, com tudo isso que nós vimos até aqui, o que ressoa é sobre como que você decide quando você vai considerar um determinado material da antiguidade como fonte histórica. nessa análise que nós acabamos de pensar, o que você nota que acontece hoje em dia? Como eu falei, por culpa principalmente do cristianismo, do protestantismo em particular, e da tentativa de manipulação política que esse pessoal sempre faz usando o nosso livro, a Bíblia Hebraica e os livros dele. Porque é justamente aqui que surge um salto metodológico que combina evidências arqueológicas, como a inscrição do Merneptah, e evidências da Bíblia Hebraica, a narrativa do Sefer Shemot e do Êxodo e tal. E alguns consideram essa prática legítima, outros protestam. Mas nós temos uma grande questão sobre a consideração da Bíblia Hebraica como fonte histórica. A Bíblia Hebraica deveria ser considerada ou inocente ou culpada ou culpada até que prove o contrário. Ou seja, ela é inocente, ou seja, historicamente precisa, ela é culpada, historicamente errônea, ou ela é culpada, historicamente errônea até que alguma coisa prove que ela está certa. Então, o que nós estamos vendo acontecer? Nós estamos vendo acontecer, principalmente na nossa geração, uma guerra de narrativas. E como fonte histórica plausível, a Bíblia Hebraica tem muitos pontos contra ela. Ela tem materiais que são míticos, tipo, a narrativa do Éden é mítica. Ela tem eventos sobrenaturais que ela conta sem nenhum pudor. e ela às vezes conta um evento, digamos assim, natural como uma intervenção divina. Em muitos dos textos da Bíblia Hebraica, eles também foram compostos séculos após os eventos supostamente documentários. E no caso do Êxodo, poucos desses eventos podem ser corroborados por fontes externas independentes. Então, o que isso leva a concluir? Que a Bíblia Hebraica é um livro de propaganda religiosa. Ou seja, ele é um livro para promover a tradição desenvolvida pelos israelitas. No caso, mais ainda com precisão linguística, dos Ehudaita, porque foram eles que herdaram os materiais tradicionais dos antigos israelitas depois da destruição das Dez Tribos. E aí o livro, ele é como se fosse uma promoção das narrativas tradicionais desse grupo em particular. E essa é uma posição bem sustentada. Ela é uma história que se adapta aos propósitos dos redatores. Isso não é uma demonização dos redatores, ao contrário do que algumas pessoas fazem. Porque quando as pessoas fazem análise histórica, eles gostam de jogar um julgamento moral, usando orientações pedagógicas ou ideológicas do século XIX, por exemplo, para querer fazer um juízo de valor sobre povos da antiguidade. Não é assim que se faz estudo do ponto de vista acadêmico. Você não pode fazer juízo de valor. Você tem que analisar os fatos como eles são e depois ver os resultados. Só que isso tudo não é o menos problemático. A questão é assim, muitas outras inscrições históricas do Antigo Oriente próximo e de outros lugares são suscetíveis à mesma acusação, se a gente quisesse generalizar. Ou seja, nós temos textos cuneiformes, nós temos hieroglíficos que falam de revelações divinas, falam de contatos de pessoas com deuses e que eram amplamente, e ninguém tem dúvida, propagandas religiosas. E não são considerados não históricos por isso, por esse motivo como a Bíblia é. Então, aí é que está o jogo. Não sei se você está me entendendo, não sei se você está me acompanhando. A maioria dos eventos registrados nesses textos antigos, para além da Bíblia hebraica, tem também referência cruzada, como a Bíblia hebraica. E você tem textos que diz que o faraó derrotou legiões inimigas sozinho, tipo como se fosse um herói da Marvel. Você tem a imagem esculpida de uma serpente no diadema do faraó lançando fogo e consumindo pessoas, como se fosse com poderes mágicos. Você tem registro de eventos que ocorreram séculos depois do suposto evento. E, no entanto, em um grau ou outro, os estudiosos aceitam esses textos como confiáveis e históricos. Eles descartam a parte sobrenatural numa boa e dizem, não, mas o evento histórico de fato aconteceu. Quando você vai, por exemplo, em pesquisas para reconstruir a história da República Romana, que foi fundada vários séculos antes das narrativas apontarem, você tem historiadores até de Alexandre o Grande reconhecendo a fonte mais precisa como a Anabásis de Ariane, que é de quatro séculos depois do suposto acontecimento. E você não vê um grande conflito. Então, obviamente, eles excluem aquilo que é flagrantemente irreal, retiram da totalidade e acreditam confiabilidade. Quando você for ler a respeito disso, você vai ler isso como se fosse história. Embora ninguém te contou que a fonte que está contando aquilo, contou aquilo de maneira mágica. Mas ninguém vai te falar isso daí. Vão te dar só o resultado pronto do negócio. Então, quando se trata de fontes bíblicas, os elementos questionáveis são tomados como evidência, prima fati, para falta de confiança na totalidade do material. Então, os estudiosos aceitam, de uma maneira até rotineira, textos que contêm ocorrência sobrenatural como historicamente confiáveis, exceto se for a Bíblia hebraica. O que isso te parece, me parece, deve parecer a todos nós? Ideologia. E nós sabemos por quê. Nem estou dizendo que é uma má postura, mas é ideologia, não é científico fazer isso. Ou seja, você está fazendo um juízo de valor porque tem um grupo que está te incomodando. No caso, nós já sabemos, os grupos evangélicos, religiosos, cristãos que querem dominar politicamente países e usam a Bíblia como argumento para isso. Ou o moderno Estado de Israel que quer dominar politicamente a região e usa, dessa forma ainda mais descarada, porque nem acredita no livro, usa a Bíblia hebraica como desculpa, entendeu? Para poder, às vezes, cometer crimes, inclusive. Então, eu entendo a postura, mas a postura política não tem que se meter na investigação científica de uma determinada coisa. Então, o critério que jogam a Bíblia hebraica para ela atender tem o objetivo de desmontar a narrativa religiosa cristã, porque ela quer deturpar o sentido do livro para ter domínio político. E aí, portanto, há uma campanha para tirar, digamos assim, esse poder político daqueles que estão usando a Bíblia para essas finalidades. Se fosse um livro que não tivesse essa influência, se fosse um livro como ele é para nós, da nossa tradição e da nossa cultura, ele seria avaliado como qualquer outra evidência arqueológica é avaliada. Você tem os elementos mágicos, você descarta esses elementos mágicos, analisa mais ou menos o que é que foi dito e você tem mais ou menos ali uma construção de um cenário histórico que o historiador, a menos que tenha uma forte evidência contrária, ele não vai dizer que não é plausível. Porque muita coisa, como eu disse, que os egípcios contam de si mesmos era mágico, não há nenhuma evidência arqueológica porque eles estão falando e mesmo assim ninguém acha que não houve. Porque não tem motivo de achar que não houve. Não tem uma religião egípcia que está metida em nenhum governo querendo proibir as pessoas de fazer ou viver suas vidas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, para dizer o mínimo, a luz de uma diferença significativa entre a literatura bíblica e os escritos de outras civilizações do Antigo Oriente próximo, você tem que lembrar que a Bíblia Hebraica, de todos esses materiais construídos em torno, se não o único material, salvo se me trazem evidências contrárias, de que faz uma crítica interna. Tudo o que o Egito produziu foi para elogiar o Egito, para engrandecer o Egito, para enaltecer o Egito. Tudo o que a Babilônia produziu foi para enaltecer a Babilônia e assim por diante. Agora, a Bíblia Hebraica é o livro que fala mal dos seus próprios heróis, do seu próprio povo, inclusive. Faz crítica interna. Isso é uma característica muito peculiar da Bíblia Hebraica e que, talvez, uma das características que mais promovam a apreciação que as pessoas têm do livro. Fato de que ela faz crítica para dentro, mais do que faz para fora. E, como eu falei, salvo engano, salvo me trazendo evidências e mostrando olha, o paralelo é igualzinho que a Bíblia Hebraica faz. Nenhuma outra cultura do Antigo Oriente Próximo produziu uma literatura tão reveladora de falhas, tão realista sobre abusos de poder, tão comprometida em registrar esses abusos para a posteridade como os textos da tradição judaica clássica. Porque, caso a pessoa não tenha noção, a Bíblia Hebraica faz parte da tradição judaica. Ela não é cristã, ela nunca foi cristã. Para ser cristã, ela teve que ser manipulada, deturpada nas suas traduções e manipulações, como profissionais da área reconhecem hoje. Profissionais que não sejam fanáticos religiosos. Então, assim, isso é muito claro também, já que a gente tem que analisar as coisas com honestidade intelectual, então está aí mais um assunto que eu acho que tem que ser trazido a pau. No recinto acadêmico, principalmente no campo da teologia, esse fato não melhorou a reputação da Bíblia Hebraica como se fosse um repórter honesto de eventos históricos. Então, se você imaginar que a Bíblia Hebraica nunca tenha dito nada sobre a escravização hebraica, nem sobre um êxodo do Egito, vamos supor, em vez disso, se você imaginar que essa história aparecesse, por exemplo, na terra dos Moabita, numa estela Moabita, ou num papiro, ou num couro, sei lá, e aí a estela falasse que a divindade Kemosh, Moabita, contou que os Moabitas eram escravos no Egito, mas o poderoso Kemosh derrotou Amon e Ra no mar, libertando os escravos Moabitas e permitindo que eles fossem para o seu lar em Moave e os inimigos pereceram numa tempestade de granizo que era o poder mágico do Kemosh. Se eles encontrassem essa estela, eles certamente, eu tenho certeza que os arqueólogos não iam nem achar nem por um segundo que os poderes mágicos do Kemosh seriam, de fato, poderes mágicos, mas eles iam considerar a história de um período em que os Moabitas foram escravizados no Egito como uma história autêntica. Eles fazem isso com outras coisas justamente nesses termos. Eles tiram o que é de sobrenatural e só porque a coisa está escrita lá, eles vão dizer não, isso aqui deve ter acontecido. Mas não tem esse tipo de atitude em relação à Bíblia hebraica pelos motivos que nós estamos discutindo. Por uma questão meramente política e não por uma questão de avaliação de dados, de materiais da antiguidade. Então, você consegue até meio que prever o que o pessoal ia falar. Ia falar que, nossa, é impressionável a familiaridade da história. Por exemplo, quem escreveu essa estela sabe dos nomes egípcios, conhece os assentamentos, descrevem corretamente. Olha, eles chamam o faraó só de faraó, como realmente se costumava fazer naquela época. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ia surgir uma série de questões. Se não tivesse envolvido a questão política, iam apreciar o evento como, em geral, materiais desse tipo são apreciados. Entende? Então, nessa imaginação que nós fizemos, você acha que os profissionais iam se gabar da falta de menção dos escravos moabitas em fontes egípcias? Olha, apesar dos moabitas falarem isso, os egípcios não falam nada de ter escravizado moabitas. Portanto, a história é falsa. Eu duvido, pessoalmente falando. Eu acho que não ia afetar em nada. Eles iam dizer, olha só, os moabitas contaram uma coisa que os egípcios resolveram não falar nada a respeito. Ou, os egípcios não mencionavam especificamente quem eram seus escravos. mas agora nós descobrimos que os moabitas foram escravos dos egípcios. Percebeu o que eu quero dizer? Porque, sabe aquele ditado nosso de que quem bate esquece, quem apanha lembra? Então, quando a gente fala de confiabilidade de fontes antigas, extra-bíblicas, bíblicas, seja como for, dá pra ver que é uma questão difícil, porque envolve política contemporânea. do ponto de vista acadêmico, a gente não devia meter política contemporânea no assunto. Eu sou contra fazer leituras anacrônicas da Bíblia hebraica, sabe? Ler a Bíblia hebraica com o viés do século XIX, entendeu? Luta de classes e todo esse tipo de coisa, eu acho isso completamente delirante, tão delirante quanto construções teológicas em cima do texto. A Bíblia hebraica, porém, se ela for sujeita a critérios de análise aplicados a outros textos, então aí você não pode ter um padrão duplo como em geral acontece, porque isso mostra muito bem que esse campo de estudos e a própria academia que produz materiais sobre a Bíblia hebraica, ela não é muito confiável, porque ela é muito motivada por interesses políticos. Eu diria até que ela é totalmente motivada por interesses políticos na atual situação dos países e tal, o que acaba afetando a análise objetiva das coisas. Isso, veja, isso não é uma defesa de uma leitura fanática do livro, isso é só uma constatação de que isso é um problema que acontece. Então, a Bíblia hebraica é estudada em instituições que concedem diploma desde ao totalmente secular ao dogmaticamente comprometido. E esse é o problema. Todo mundo é doutor, entendeu? Doutor disso, doutor daquilo. E aí o cara começa a dar carterada pra defender a ideologia política, em vez de simplesmente retratar o material tradicional, do jeito que o material é e deixar a pessoa concluir. Não sei se você tá me entendendo. Sempre tem um viés de leitura que o cara disfarça e não diz que tá lá, entendeu? Como você pegar, sei lá, marxismo, luta de classes e jogar isso na civilização bíblica e dizer que tá fazendo ciência ainda por cima. Não, não tá, não tá, entendeu? Não tá. Então, é muito diferente de como essas mesmas pessoas avaliariam outros textos. É diferente como avaliam o Código Hammurabi, é diferente como avaliam textos de Shakespeare, é diferente como avaliam orações de Cícero, é diferente como avaliam o Épico de Gilgamesh. É, não apenas uma obra que as pessoas leem e estudam, mas como ela é uma obra que tem religião embasada ainda nela, no caso da Bíblia Hebraica, ela é tratada de uma maneira desonesta por isso. Porque o interesse não é nem na compreensão do livro, nem na compreensão da tradição responsável pela existência do livro, que essa é a parte mais ignorada. É o combate político ao grupo que agora está usando o livro pra seus interesses. E eu entendo a necessidade desse combate, mas eu acho que esse combate não tá sendo feito da forma como deveria, ele tá sendo feito da mesma forma que os religiosos atuais usam a Bíblia, com desonestidade. Isto é, não se está cogitando a raiz do problema. A raiz do problema é a falta de laicidade. É o fato de que a religião não devia estar se metendo na política. Não devia ter nenhum tipo de partido religioso. Mas tem. Então aí se muda o ataque pro livro de uma maneira desonesta e de uma maneira não científica como se o livro enquanto estrutura literária fosse o responsável pelo problema. E não é, na verdade. Porque o que acontece com esse livro podia estar acontecendo com qualquer livro por acaso. Dá pra fazer o que se faz com a Bíblia Hebraica com o Código Hammurabi, com a Epopeia do Guigalamesh, com o Bhagavata Gita, com qualquer livro. E aí ele ia receber o mesmo tipo de ataque que fora desse âmbito ele não recebe. É aí que tá a grande questão. Então, o que eu quero deixar claro é que seria apropriado que os estudiosos fossem cautelosos. Mas eles não são. Não são pessoas cautelosas. São pessoas que deu doutorado pro cara e se vê como um semideus. Eu não sei o que acontece. Parece que mudou uma chave na cabeça da pessoa. E ele vira um semideus. E aí ele começa a perder aquele critério que ele tinha que mostrar que tinha antes de receber o título. Entendeu? Aquele critério de mostrar as evidências, ser cuidadoso com o que fala. Tudo isso é jogado pela janela depois que uma faculdade qualquer dá um título pra uma pessoa qualquer. Como eu falei, esse título é dado pra qualquer um. Não importa a orientação da pessoa. Pode inclusive ter uma orientação política. A maioria tem. Não tenho interesse realmente no estudo da questão. E é claro, com o crescimento do fundamentalismo no mundo todo, e eu acho que a partir dos Estados Unidos, de lá que essa escória vem pro mundo todo, você aumenta o nível de defesa dos setores. E aí aumenta o nível dessa criação de narrativas especificamente contra a Bíblia hebraica, mas que na verdade não devia ser. Entendeu? A Bíblia é uma palavra hoje em dia radioativa. Bíblia, Deus, o Elohim e tal. As pessoas têm até medo. Não é? Para alguns lugares é até um tabu. Você não pode nem falar a respeito. E é perfeitamente compreensível. Porque não se está fazendo um estudo próprio da tradição da obra, como se faz em qualquer outro material. Pelos motivos políticos atuais. A política está maculando o entendimento da obra. Então o que acontece? Esse medo da intrusão fundamentalista, um medo concreto, eu só acho que ele está sendo combatido errado, mas o medo faz parte. Precisa mesmo se opor a isso. Não é essa a questão para mim. Mas esse medo atingiu um crescimento de alguns anos para cá. De dez anos para cá essa coisa aumentou. E você tem publicações como, por exemplo, Sociedade de Literatura Bíblica nos Estados Unidos que vai dizer isso num periódico de quatro anos atrás só, de que ao enviar uma proposta em papel, aceitar um papel em qualquer organização afiliada, a sessão da unidade do programa de reunião anual ou internacional da Sociedade de Literatura Bíblica diz que a pessoa concorda em participar de uma discussão acadêmica aberta guiada por um padrão comum de conhecimento. Então, a gente supõe com certa segurança que propostas como essa Society for Neuroscience não precisa de aviso semelhante, ou seja, tudo aquilo que envolve pesquisa científica de verdade não requer primeiro a adesão ou reconhecimento de uma determinada ideologia. Mas quando se trata de estudo bíblico, sim, eles pedem primeiro que você reconheça uma postura ou uma visão ideológica daquele grupo para depois começar a pesquisa. Mostrando que se o ideal fosse discussão acadêmica aberta, então o padrão comum de discurso acadêmico não existiria. Não sei se você entendeu, mas as frases elas se contradizem. O cara fala assim, você concorda em participar de uma discussão acadêmica aberta, guiada por um padrão comum de conhecimento acadêmico. Ou seja, você vai discutir aquilo que a gente autorizar você a discutir. Não sei se você entendeu. Isso vale para todo lado. Tanto quando a pessoa tem uma orientação voltada para uma específica religião ou uma orientação voltada para a negação da religião em particular. Isso também é, entendeu, voltado para uma ideologia específica. Porque então, como eu falei, a política contemporânea está maculando o jeito que se... Isso é uma tentativa de quê? De manter fundamentalistas afastados. E nessa tentativa de manter fundamentalistas afastados, você joga o bebê com a água do banho. Ou seja, você diminui a credibilidade do livro não porque esse é o procedimento, mas porque você quer combater um problema contemporâneo. Essa pressão política contemporânea está se metendo no seu estudo. E não é só isso. A luta pelo poder nos estudos bíblicos, entre igrejas, entre grupos, também é um aspecto de uma cultura, de uma guerra cultural que veio novamente dos Estados Unidos. Da luta lá nos Estados Unidos entre liberais e conservadores que foi exportada para cá e em diversos países do mundo. E nessa guerra cultural, o lugar da religião em praça pública é um grande campo de batalha. Um conflito que vai de questão do aborto, casamento gay, uso ou não uso de drogas, autorização ou não autorização disso ou daquilo, exibição pública dos dez mandamentos e um monte de discursos, alguns relevantes, alguns completamente estúpidos, mas que, entende, eles estão se metendo na pesquisa. Essa luta se desenrola no campo do direito e das políticas públicas. Por quê? Porque as pessoas ainda pensam no Estado como aquele que deve ou deveria interferir na vida particular das pessoas, principalmente os fundamentalistas e conservadores acham isso, que o Estado tem que controlar até a sexualidade das pessoas, olha só. E também, nessa arena, isso vai parar em campos universitários, na investigação, todo mundo está participando desse conflito. Uns querendo promover, a religião, outros querendo promover o ateísmo, outros querendo promover a interferência da religião no Estado, outros querendo impedir que isso aconteça. Então, uma vez que a ideologia, qualquer que seja ela, a que você concorda, a que você discorda, entra em cena, ela cria uma mácula na pesquisa e essa mácula se espalha. Então, aí você começa a entrar em assuntos bem complicados, em assuntos que vão usar a Bíblia para determinadas narrativas, como um determinado estudioso britânico agora tem promulgado a ideia de que o Estado de Israel nunca existiu, o povo de Israel nunca nem existiu, que tudo isso é uma grande invenção, uma conspiração cósmica. E foi publicado um livro na Inglaterra que tem esse título, The Invention of Ancient Israel, The Silencing of Palestinian History, ou seja, a invenção do Israel antigo, o silenciamento da história palestina. Entendeu? Agora o assunto foi para nunca existiram os israelitas, agora o assunto está nisso. E nos últimos anos, duas grandes conferências acadêmicas, pelo menos no título, foram dedicadas à historicidade das narrativas do Êxodo e dos respectivos títulos. Então, por exemplo, uma das conferências que teve grande impacto que foi feita nos Estados Unidos em Israel chama Out of Egypt, Israel's Exodus, Between Text and Memory, History and Imagination. Então, fora do Egito, o êxodo de Israel entre texto, memória, história e imaginação. E aí, em contrapartida a esta, foi colocada uma outra que tem o título, A Consultation of Historicity and Authenticity of the Exodus and Wildness Tradition of a Post-Modern Age. Uma consulta sobre historicidade e autenticidade do Êxodo e tradições da região do deserto numa era pós-moderna. Então, o que dá para perceber só pelos títulos? Uma conferência era liberal e a outra era conservadora. A liberal ocorreu na Califórnia e a conservadora ocorreu no Texas. Percebeu o que está funcionando? Está todo mundo dizendo que estuda de maneira acadêmica, olhando as evidências e blá, blá, blá. Então, o que está guiando? Por que os resultados são tão diferentes? Porque tem ideologia política no meio. O problema não são os dados, o problema não é a Bíblia, o problema são essas pessoas e suas respectivas ideologias. A Bíblia pode ser usada, como você vê, para qualquer coisa. Para defender a ideia conservadora, liberal, para defender extrema-direita, extrema-esquerda, extrema o que você quiser. Então, é como um arqueólogo israelense chamado da Mihai Mazar comentou. A interpretação dos dados arqueológicos e sua associação com o texto bíblico podem, em muitos casos, ser uma questão de julgamento subjetivo, inspirado pelos valores pessoais, se você é conservador, liberal, se você é de partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, baseado na crença ou falta de crença, na ideologia, sempre vai ter uma. Nunca acredita em quem diz assim, não, eu estou aqui analisando sem ideologia. Então, essa é a narrativa do charlatão. Não sei se você sabia disso, mas é bom saber. Essa é a narrativa do charlatão, não precisa nem discutir mais. Não tem isso de não ter ideologia. Todo mundo tem uma ideologia. Aqui no nosso grupo, nós somos um grupo racionalista. Essa é a nossa ideologia. Ou seja, nós conscientemente negamos o misticismo. Não é, entendeu? É feito conscientemente assim. Nós conscientemente promovemos a visão maimonidiana de interpretação dos textos. E não a do Narmanides. Nós reconhecemos a do Narmanides, mas nós a negamos. Entendeu? Então, assim, não tem isso de ah, não tem ideologia. Claro que tem ideologia. E quando a pessoa tenta esconder, aí é desonestidade intelectual. Entende? E a atitude do estudioso em relação aos dados. Então, veja o que a Mikhail Mazharv disse e a gente esquece. Ou seja, me fala qual é a sua opinião ou a opinião de um determinado estudioso sobre política, se ele tem visões mais à direita ou mais à esquerda. E aí eu consigo te contar até em quem ele votou. Entendeu? Em tese. Por quê? Porque é macula. Muito bem. Tudo que nós falamos até aqui, eu espero que tenha colaborado pra você ver a complexidade de discutir o assunto. Porque no começo parecia que era uma coisa assim, é só bater o martelo ela é isso e não é aquilo, né? Mas olha só como a coisa não é benção. Mas isso serviu pra quê? Tudo isso que nós refletimos. Pra mostrar como que os nossos livros e as nossas tradições sofrem essa mácula. Porque outras religiões o utilizam pra outras finalidades que não é da nossa tradição. A nossa tradição usa a narrativa do êxodo pra quê? Pra... Pro que a gente vai fazer agora no final de semana. Pra peça. Pra fazer o peça. Pra comer matzol. Pra fazer a celebração. É pra isso que a gente usa o negócio. Tá entendendo? E aí, em cima disso vem um monte de outros problemas. Entende? Que vem, no caso do cristianismo o uso dessa ideologia pra uma agenda de dominação política e corrupta. E agora também nos movimentos atuais ortodoxos em Israel o uso da narrativa tradicional pra manipulação de recursos e pra uma agenda igualmente corrupta. Igualmente corrupta. De manipulação de mercado mesmo. Mas quando você pega a herança da tradição o que a herança da tradição fez com a história do êxodo. Pra que ela serve? Pra nos guiar na nossa celebração do peça. Pra fazer festa. É pra isso que serve. Agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que não há evidência histórica explícita que confirme o êxodo. Disso nós sabemos. Interessa a visão política. Esses são os fatos. Na melhor das hipóteses temos um texto a Bíblia hebraica a nossa tradição que mostra uma boa compreensão de uma ampla gama de aspectos razoavelmente padronizados das realidades egípcias antigos. Tudo que Israel fala a respeito disso reflete mesmo o período. Agora, portanto, isso não é algo a ser descartado. Quando nós falamos das conferências dos conservadores e desse pessoal mais fanático, você tem, que inclusive foi uma avaliação que o Rabino, autor do livro que eu falei no começo, Anima Amin, Biblical Criticism, Historical Truth and the 13 Principles of Faith, o Joshua Berman, que é o nosso orientador nessa reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui. quando ele fez uma avaliação da conferência pelos conservadores, inclusive ele escreveu um texto sobre isso que acabou resultando em um outro livro que chama Did I Not Bring Israel Out of Egypt? Virou o título do livro. Eu não tirei Israel do Egito. Ele está fazendo uma análise da conferência junto com outros dois pesquisadores com James Hoffmeier e Gary Rendsburg. Então, ele fez ali o quê? uma avaliação de que um dos pilares do estudo crítico moderno da Bíblia hebraica é o chamado método comparativo. Os estudiosos elucidam o texto bíblico observando semelhanças entre ele e os textos encontrados entre as culturas adjacentes do Israel Antigo. Se as semelhanças forem altas em número e verdadeiramente distintivas para as duas fontes, torna-se plausível sustentar, de acordo com o método, que o texto bíblico pode ter sido escrito sob a influência direta ou em resposta a o texto extra-bíblico. Agora, por que a direção de mão única de extra-bíblico para bíblico e nunca o contrário? Então, ele explica que a resposta é que Israel era um ator político fraco, cercado tanto política quanto culturalmente por forças muito maiores e, portanto, nenhum texto hebraico da época anterior ao exílio da Babilônia, que nós estamos falando, portanto, de 586 a. da Era Comum, teria sido encontrado na tradução para outros idiomas. Portanto, as semelhanças entre textos em acadiano ou egípcio e a Bíblia hebraica são geralmente entendidas como refletindo a influência do primeiro sobre o segundo. Então, veja, é por isso, por essa visão. Se alguma coisa encontrar de um dia contradizer essa postura, daí nós temos que reavaliar tudo. Mas, por enquanto, é isso. Embora o método comparativo seja comumente considerado uma abordagem moderna e o primeiro praticante desse método teria sido Moshe Ben Maimon, o nosso orientador, o Rabino que a gente chama de Rambam. Isso, portanto, está querendo dizer que ele fez isso no século XII, esse método comparativo. Escrevendo no Guia dos Perplexos que, para entender melhor a Bíblia hebraica, nós teríamos que entender melhor as outras civilizações, os textos das outras civilizações. E no Guia dos Perplexos, em particular, ele coloca que o conhecimento resultante elucidaria o raciocínio por trás de muitas leis e práticas rituais da Torá. E ele argumenta que muitos ritos que a Torá cria eram adaptações dos costumes das religiões adversárias dos israelitas e que foram aprimorados em conformidade com aquela nova teologia criada pela Torá, pela conclusão narrativa da Torá, com uma orientação anti-avodazará mesmo. Tanto que ele coloca que o objetivo da Torá é a reedicação, erradicação da idolatria. No final do Guia, ele também diz que a visão do assunto seria muito maior se ele pudesse descobrir mais fome. Então, Maimonides é um dos pioneiros nessa avaliação das coisas. E por que o livro de Shemote descreve o divino nos mesmos termos usados pelos egípcios para exaltar o faraó? Então, nós aqui veríamos uma dinâmica que o pesquisador chama de dinâmica de apropriação. O método comparativo que produz resultados interessantes fica ainda mais interessante quando você acrescenta dimensões de entendimento das passagens que antes pareciam um pouco claras ou inusitadas. Por exemplo, você tem um refrão na Bíblia Hebraica que diz que o divino tirou Israel do Egito com mão forte e braço estendido. Be'yad hazaqa o bizruan tuyá. Muito bem. O que se descobriu fazendo o paralelo é que a Bíblia Hebraica poderia ter empregado essa frase para descrever toda uma série de atos divinos em nome de Israel, mas ela resume o seu uso apenas para falar do Êxodo. Então, o que nós descobrimos é que isso não é por acaso. Nós, eu quero dizer, os pesquisadores, como Joshua Bepp. Em grande parte da literatura real egípcia se descobriu que a frase mão poderosa era sinônimo do faraó e em muitas ações do faraó são realizadas por meio da mão poderosa ou do braço estendido do faraó. Em nenhum outro lugar do Antigo Oriente Próximo os governantes foram descritos dessa maneira. E, além disso, o termo é mais frequentemente encontrado na propaganda real egípcia durante a última parte do segundo milênio, o que faz com que o texto bíblico seja mais do que um mero protesto mas uma reação à propaganda egípcia. Então, durante grande parte da sua história o Israel esteve na sombra do Egito. Então, para povos fracos e oprimidos uma força de resistência cultural e, por que não, espiritual nesse sentido, psíquica, né? Era de se apropriar dos símbolos do opressor e colocá-los para propósitos contrários ao que ele mesmo pretendeu. Nós vemos isso quando nós fizemos aquele estudo para quem lembrar sobre por que a gente chama o Hashem de Erhad o Um, né? Justamente porque as divindades dominantes do período no caso aí Babilônia eram chamados o Marduk era chamado de Uum pelos Babilônia. Então, na tentativa de promulgar essa ideia de forçar as pessoas a se referirem dessa maneira sobre penas gravíssimas, né? De ofensa e tortura e morte os sábios souberam reutilizar isso, fazer exatamente o que nós falamos que foi feito aqui em relação ao Egito. Pegar os símbolos do opressor e utilizar só que no sentido oposto. Então, foi a mesma forma de, digamos, resistência que teria ocorrido aqui, né? Mas, nós vemos mais. Em todos os grandes impérios antigos o Egito foi um daqueles impérios que cresceu e diminuiu. O auge da glória egípcia foi alcançada no chamado período do novo reino que é, portanto, entre 1500 e 1200 antes da era comum. E foi então que as fronteiras do Egito atingiram os limites mais distantes e aí o maior dos faraós é o Ramsés, né? E o Ramsés teria reinado de 1279 a 1213 como falamos. A conquista primordial do Ramsés segundo ocorrida no início do reinado teria sido uma vitória que teria ocorrido em 1274 segundo os pesquisadores antes da era comum de um arquirrival que era arquirrival do Egito que era o Império Itita numa batalha que era chamada de Batalha de Kadesh uma cidade localizada no rio chamado de Orontes que é a fronteira moderna entre o Líbano e a Síria. Diz que depois do retorno o Ramsés escreveu esses relatos em monumentos por todo o império e tem 10 cópias da inscrição que sobreviveram. Essas cópias múltiplas tornam a batalha de Kadesh um evento mais divulgado que qualquer outro evento no mundo antigo exceto os eventos da Grécia e Roma mas assim falando ali da região. E além disso os textos foram acompanhados de uma nova criação que são os baixos relevos que são representações da batalha quadro a quadro como se fosse como nos vitrais de igrejas medievais. E aí os espectadores que fossem analfabetos em hieróglifos eles pudessem então aprender das façanhas do deus faraó. E nós encontramos então algo interessante os estudiosos há muito tempo procuravam um modelo um precursor que pudesse ter inspirado o modelo do tabernáculo que serviu como centro de celebração dos israelitas. E embora os restos dos templos fenícios revelem uma planta que é parecida com a do templo do Shlomo que é provavelmente de onde ele tirou a inspiração nenhum local de culto conhecido no Antigo Oriente Próximo parecia com o tabernáculo com o Mishkan. Mas há 80 anos atrás em média se percebeu uma afinidade até mesmo inesperada entre descrições bíblicas do Mishkan e as ilustrações do acampamento do Ramsés em Kadesh nesses baixos relevos quando foram reavaliados. Então você tem a imagem no centro do acampamento um longo corredor uma entrada uma tenda retangular a tenda tem duas seções uma da recepção tem figuras ajoelhadas como se fosse de adoração e no sentido oeste que é no caso o lado direito da ilustração um espaço quadrado que é a tenda do trono do faraó. E essas proporções são refletidas nas descrições do Mishkan em Shemote 25 e 27. Então o que a gente percebe disso? Em Shemote 25 a arca do tabernáculo é similarmente colocada com dois crubins alados as asas pairam de um modo protetor sobre ela e para complementar o paralelo as quatro divisões do exército egípcio em Kadesh teriam acampada nos quatro lados do complexo da batalha do Ramsés no livro de Bamidbar declara que as tribos de Israel acamparam em quatro lados do complexo do Mishkan está entendendo? Há um paralelo muito claro você tem um emblema do nome do faraó na versão egípcia simbolizando o poder flanqueado por falcões e nesse local no caso dos israelitas são o Kruv percebeu? então a semelhança do campo militar de Kadesh com o tabernáculo vai além da questão da arquitetura é conceitual para os egípcios o faraó era o líder militar e a divindade e na Torá o líder militar e a divindade também são uma coisa só ou seja o Hashem é o Hashem dos exércitos é o senhor da guerra e tudo isso o líder da batalha segundo o texto por exemplo de Bamidbar 10 então a tenda divina é a tenda do guerreiro divino ou seja estava-se usando a mesma narrativa egípcia só que tirando a personagem faraó e colocando o Elohim no lugar e todos então acabaram concordando que nenhuma imagem visual conhecida por nós nos registros antigos se parece muito com o tabernáculo tanto quanto a tenda do Ramsés II e também não existiria descrição textual de uma tenda de culto ou tenda do trono no acampamento militar que corresponda a essas dimensões em qualquer outra cultura ali da região e da época então segundo muitos pesquisadores os israelitas reformularam ideologicamente a tenda do trono como o local do divino o que eles estavam fazendo não era refletindo uma religião ancestral mas novamente pegando a narrativa do opressor e distorcendo-a para seus próprios fins impedir que a narrativa fosse colocada eles não iam conseguir então o que eles fizeram eles transformaram aquilo para seus próprios fins perceba aí outros pesquisadores suspeitaram que a imagem da tenda do trono tenha sido absorvida inicialmente pela cultura israelita de maneiras que a gente não conseguiria rastrear e mais tarde é que teria sido incorporado ao texto do Shemot mas sem memória consciente do Hamseh e outros ainda permanecem céticos considerando que essas semelhanças todas são coincidências tudo bem também mas o Rabino Joshua Berman é aquele que nesse livro no Animamina ele reage de uma maneira diferente ele se interessa pelas semelhanças visuais entre o tabernáculo e a tenda do Ramsés e ele avaliou os componentes textuais das inscrições de Kadesh para justamente ver se tinha algum paralelo a mais daquilo e de fato existem itens aleatórios como referência ao braço do faraó o braço forte que é uma referência do Elohim também agora ao ler e reler ele diz que percebeu que muito mais do que frases ou imagens individuais você tem semelhanças que se estendem a toda a trama do poema do Kadesh da divisão do mar de Shemote 14 e 15 então ele começa a mostrar uma coisa muito interessante no livro quanto mais ele investiga os relatos da batalha do antigo oriente próximo lá mais forte é a semelhança com o canto do mar de Shemote 14 ou 15 e isso reflete um ato deliberado de apropriação cultural como nós falamos um protesto dos oprimidos contra os opressores no estilo digamos assim israelita de fazer o protesto e se as inscrições de Kadesh testemunharam a maior conquista do maior faraó do maior período da história egípcia o livro de Shemote então subverte toda essa narrativa para dizer que o maior conquistador é o Hashem que a maior conquista foi o Hashem porque o Hashem venceu o Ramsés entendeu sem falar que é o Ramsés ou o faraó pode ser qualquer um e aí portanto o Hashem estaria vencendo o faraó no próprio jogo dele porque qual era o jogo que foi percebido que o faraó fazia o jogo de contar a história o jogo de contar a narrativa entendeu vencer significava contar a história porque que adianta você ter tido uma grande batalha lá se ninguém ficou sabendo então ele vinha e contava a grande batalha então os israelitas foram lá e subverteram então ele mostra que funciona assim tanto no poema de Kadesh quanto no relato de Shemote 14 e 15 a ação começa da mesma forma o exército do protagonista fosse o egípcio fosse o israelita está em marcha e despreparado para a batalha aí ele é atacado por uma grande força de carros fazendo com que ele rompa as fileiras em meio de acordo com o poema de Kadesh as tropas do Ramsés estavam se movendo para o norte na direção dos arredores de Kadesh quando foram surpreendidos por um corpo de carros hititas e se assustaram a narrativa de Shemote inicia muito parecida com isso quando eles partem do Egito os israelitas são descritos como uma força armada lá em Shemote 13 não esqueçamos 13, 18, 14, 8 aí eles ficam atordoados pela repentina investida dos carros do faraó e ficam desanimados como Shemote 14, 10, 12 daí assim em cada história o protagonista pede ajuda ao seu Deus e o Deus exorta a seguir em frente então no poema de Kadesh o Ramsés reza para o Amon e o Amon fala Avante estou com você sou seu pai minha mão está com você e ele se baseia nas traduções feitas por Kitchen Kennet o livro que tem as traduções chama Ramnesite Inscription Translated ou seja inscrições de Ramsés traduzidas da mesma forma Moshe clama ao Hashem no nosso livro lá em 14, 15 diga aos israelitas para seguir em frente os versos 16 e 17 então a partir desse ponto no poema do Kadesh o Ramsés assume poderes e proporções divinas em outras palavras ele muda de um líder angustiado para uma força divina que permite então afastar os hititas e isso é paralelo com as ações divinas no mar entendeu em cada relato o rei confronta o inimigo sozinho sem a ajuda das tropas o faraó estava com o exército mas não foi o exército que venceu segundo o poema foi ele sozinho que venceu então Ramsés vence os hititas sozinho e em Shemote 14 a gente já sabe o texto diz Hashem lachem lachem veatem taharishun o Hashem lutará para vocês e vocês fiquem quietos ou seja percebeu o paralelo muito claro então é digno de nota o Rabino coloca que é esse aspecto particular de ambas as obras o retrato paralelo do rei vitorioso que trabalha duro sozinho para garantir a lealdade daquele que ele salva na batalha não tem paralelo disso na literatura do antigo oriente próximo de textos fenícios babilônicos só nesse relato egípcio e na Torá e em cada até o momento caso encontre mas veja muito interessante em cada um desses dois textos no poema e na Torá o inimigo dá voz a futilidade de lutar contra uma força divina e procura escapar em cada uma delas as declarações feitas anteriormente sobre a potência da figura divina são agora as confirmadas pelo inimigo então no poema de Kadesh os hititas recuam de Ramsés e falam assim um deles chamou seus companheiros falando cuidado cuidado não se aproxime dele veja sermento poderoso é ela quem está com ele falando de uma deusa lá exaltada no poema e na Torá a gente já sabe os egípcios dizem vamos fugir dos israelitas porque o Hashem está lutando por eles contra o Egito ou seja o inimigo reconheceu e outro tema comum que não podia faltar é a derrota do inimigo na água no poema de Kadesh ele não atribui o mesmo grau de centralidade que é a narrativa do êxodo ele não fala do mar varrendo o inimigo ou do vento soprando no mar mas Ramsés proclama se vangloriando na pressa de escapar do ataque os hititas procuraram refúgio mergulhando no rio e aí ele os matou na água e de novo o inimigo foi morto percebeu? os israelitas só digamos assim mudaram um pouquinho a história e no Sefer Shemot 1428 nós temos as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros nenhum deles restou essa frase nenhum deles restou e no poema de Kadesh nós temos a frase ninguém olhou pra trás ninguém se virou quem caiu ele não ressuscitou tipo nenhum deles restou e aí segundo o Rabino Berman o mais impressionante não é nem isso que nós falamos até aqui é esse momento em que em cada um dos relatos a tropa é uma tropa tímida que por causa desse evento viu evidências do braço forte do Deus Rei e aí eles olham os cadáveres inimigos maravilhados impressionados com o que aconteceu então no poema diz assim então quando minhas tropas e carruagens me viram e eu era como Montu meu braço forte depois se apressaram um por um se aproximando do acampamento no entardecer eles encontraram todas as terras estrangeiras entre as quais eu tinha ido caído no sangue deles eu havia embranquecido com os cadáveres campo da terra de Kadesh então meu exército veio me elogiar seus rostos seus rostos seus rostos maravilhados ao ver e alguns desviavam o olhar super power e o texto do Shemot 14, 30, 31 Israel viu os egípcios mortos na costa do mar quando Israel viu a grande mão que o Hashem exercia contra os egípcios o povo temeu percebeu? então ele acha que esse é o ponto mais alto dos paralelos a questão do braço forte tanto num caso quanto no outro e isso é usado na Bíblia Hebraica vale lembrar só pra falar do Êxodo tem vários outros eventos onde o divino é lembrado mas ele não é mencionado como o Yadahazaká o do braço forte então a prosa grande conquista em ambos os relatos as tropas oferecem uma canção de louvor ao rei em cada uma a estrofe de abertura compreende três elementos as tropas elogiam o nome do rei como um guerreiro lhe dão crédito de fortalecer o moral deles exaltam o rei por ter sal então no poema de Kadesh meus oficiais vieram exaltar meu braço forte olha lá e também minha carruagem vangloriando-se do meu nome belo guerreiro que fortalece o coração você deve resgatar suas tropas e carruagem e no cântico do mar Shemote 15 então Moshe e os israelitas cantaram uma canção ao Hashem Hashem é minha força e poder ele se tornou minha salvação ó Hashem o guerreiro Hashem é o nome dele você viu? o nome do rei tanto no poema quanto no Sefer Shemote os elogios ao soberano vitorioso continuam em dupla estrofe exaltando a poderosa mão ou poderoso braço que é a mesma palavra em hebraico caso alguém aí não saiba no poema você é o filho de Amon alcançando com os braços devasta a terra de Hath com seu levante com seu valente braço e no cântico do Shemote 15 15 6 tua mão direita Hashem gloriosa em poder tua mão direita Hashem destrói o inimigo e observe ainda a raiz hebraica da palavra direita yamin yamin é direita e smol é esquerda então yamin ela é uma raiz comum em vários idiomas semíticos só que nessas outras culturas a mão direita estava ligada exclusivamente ao conceito de você segurar ou agarrar alguma coisa porque geralmente se faz isso com a mão direita na literatura egípcia no entanto aponta o Rabino Vermann nós encontramos representações da mão direita que correspondem às da música talvez o motivo mais onipresente na arte narrativa egípcia seja o faraó erguendo a mão direita para despedaçar as cabeças dos cativos inimigos como tem a Frescos mostrando isso então em nenhuma outra cultura do Antigo Oriente Próximo nós encontramos retratos de mão direita que ressoam intimamente com o cântico principalmente com os versos 6 do capítulo 15 sua mão direita rachando destrói o inimigo percebeu? é uma coisa específica que a mão direita faz igualzinho no caso do faraó então no poema de Ká deixa indo enquanto as tropas revisavam os cadáveres hititas seus inimigos são comparados a palha especificamente então o texto diz Amon meu pai está comigo instantaneamente transformando todas as terras estrangeiras em palha diante de mim da mesma forma na música da Torá você envia sua fúria e ela os consome como palha então aí o Rabino nota nenhuma outra inscrição militar do Antigo Oriente Próximo usa palha como simile para o inimigo só o Egito e Israel e aí mais paralelos ele traz um outro trechinho do poema você é o excelente guerreiro sem ter um par e a canção do mar quem é como você rachando entre os poderosos percebeu? cada um deles o rei elogiado como líder vitorioso das tropas intimidando as terras vizinhas no poema de Kadesh você é grande em vitória na frente do seu exército protetor do Egito que restringe as terras estrangeiras de novo o estrangeiro fica com medo então veja que interessante o texto do Sefer Shemot enfoca precisamente esses elementos do poema de Kadesh que exaltam a bravura do faraó e retrabalha com o propósito de exaltar o Hashem em vez do faraó ou em vez do rei israelita note não é um sacerdote israelita que é exaltado não é um rei israelita que é exaltado mas o conceito do divino que é exaltado e perto do final do poema os dois textos compartilham elementos principais enquanto o rei conduz as tropas com segurança numa jornada para casa desde a vitória sobre o inimigo intimidando terras vizinhas então no poema de Kadesh sua majestade partiu de volta ao Egito pacificamente com suas tropas e carruagens com toda a vida estabilidade e domínio com ele subjulgar subjulgando todas as terras por medo dele e no Cântico do Mar o terror e o medo caem sobre eles pelo poder do teu braço ainda são como pedra até que o teu povo passe a chama até que passe o povo que você resgata e o motivo final também é compartilhado chegada pacífica ao palácio do rei e as bênçãos do domínio no poema de Kadesh e ele chegou pacificamente no Egito em Pi Hamse grande em vitórias e descansou no seu palácio da vida e domínio os deuses da terra vêm a ele em saudação conforme ele lhes concederam um milhão de elogios e a eternidade e do trono de Ra todas as terras e todas as terras estrangeiras sendo derrubadas e mortas sobre suas sandálias eternamente para sempre e no Cântico do Mar tu os trarás e plantarás no teu próprio monte lugar que você fez tua morada Hashem teu santuário Hashem e também uma repreensão pela deslealdade mas a apropriação de um texto para fins de resistência ou rivalidade cultural ela é seletiva mesmo certo? ela não precisava copiar vis-à-vis cada palavra o texto do Sefer Shemot evoca precisamente os elementos principais do poema de Kadesh bravura do faraó o retrabalho para fazer o divino representar aqueles valores que se dava ao faraó e dentro dos principais pontos da trama nós enfatizamos o exército protagonista quebra fileiras ao ver a força da carruagem inimiga um pedido de ajuda divina é respondido com o encorajamento a avançar com a vitória assegurada a carruagem inimiga reconhecendo pelo nome a força divina que a ataca procura fugir muitos encontram a morte nas armas não há sobreviventes no final as tropas do rei retornam para inspecionar os cadáveres inimigos espantados com a realização do rei as tropas oferecem o ano de vitória que inclui elogios ao seu nome referências ao seu braço forte homenagem a ele com a fonte de sua força e salvação o inimigo é comparado a palha enquanto o rei é considerado sem igual em batalha o rei leva as suas tropas pacificamente para casa intimidando as estrangeiras pelo caminho o rei chega ao seu palácio e recebe o domínio eterno esta é a história de Ramsés II no poema de Kader e esta é a história do Hashem no relato do mar em Shemoto XIV quão distintos são esses paralelos então o Rabino está perfeitamente ciente de que as semelhanças entre os dois textos antigos não são implicações automaticamente feitas e nem dá para dizer exatamente que um texto foi inspirado no outro texto o que nós temos aqui é uma mensagem comum que era uma propriedade intelectual de diversas culturas e que os israelitas mostram sinais de estarem reagindo à mensagem egípcia porque dentre os motivos identificados aqui o pavor o temor do inimigo diante do rei note esse tipo de detalhe isolado é onipresente nas batalhas encontradas registradas em materiais do antigo oriente então você tem elementos que transcendem essas duas senas você tem outros elementos como um rei construindo ou residindo no palácio ganhando domínio eterno eles gostavam muito eterno é um termo mais filosófico que nós comumente utilizamos para eles era por todas as gerações para o mundo então mas tudo bem você tem você tem isso você tem estrofes tipológicas conhecidas em outras obras antigos e outros detalhes embora peculiares a essas duas obras podem ser vistos como reflexo de circunstâncias semelhantes ou mesmo de necessidades da autoria sem conexão necessária entre elas também dá para falar desse mapa embora poucos relatos de batalhas antigos registrem um exército em marcha que é subitamente atacado por uma enorme força de carruagem quebra as fileiras como resultado ainda pode ser que a narrativa do êxito e o poema de Kardasch empreguem esse mesmo motivo de forma independente pode ser mas o que se está de fato sugerindo é uma nessa relação entre os textos é uma totalidade que você olhe para a totalidade dos paralelos nós temos o grande número de motivações distintos e isso sim é presente só nos dois trabalhos nenhum outro relato de batalha conhecido até então nem na Bíblia Beraica nem pelos restos epigráficos do Antigo Oriente Próximo fornece nem metade do número de motivos narrativos compartilhados e exibidos nessa nossa reflexão então um motivo literário comum do período era a afirmação de que o faraó fazia com que as tropas inimigas parassem de se gabar então por exemplo o faraó 7 primeiros tem um registro a seu respeito que diz que ele faz com que os príncipes da Síria parem de se gabar essa preocupação em silenciar as vanglórias do inimigo é nitidamente egípcia e não é encontrada na literatura militar de nenhuma outra cultura vizinha mais digno de nota ainda é que no Cântico do Mar temos um retrato não dos movimentos e ações dos egípcios mas especificamente das jactâncias dos egípcios então veja por essas e outras o Rabino Yoshoa fala que as semelhanças entre os textos são tão salientes e distintivas que a alegação de interdependência literária é totalmente plausível então uma pergunta se por uma questão de argumento postulássemos que o relato do mar do Sefer Shemó foi composto como a consciência do poema de Caden quando esse poema poderia ter sido introduzido na cultura a pergunta é importante também porque a resposta pode ajudar a datar a narrativa a criação da narrativa não vou nem falar do êxodo a criação da narrativa uma possibilidade ele diz pode ser que o poema tenha chegado a Israel em um período de relações amigáveis com o Egito tanto não na época suposta então talvez pode ter sido durante o reinado do Shulmon no século X antes da Era Comum ou até depois disso por exemplo no período do Yerreskel século VIII antes da Era Comum se você contar com isso você nota que as cópias mais recentes do poema de Caden são do século XIII antes da Era Comum e não há referências explícitas a ele e nenhuma tentativa clara de o imitar na literatura egípcia posterior isso é que é curioso além disso nós não temos evidências epigráficas de alguma inscrição histórica do Egito Antigo que tenha chegado a Israel ou ao reino do Suriudá no idioma egípcio ou na tradução isso deixa claro o enigma do que em um período chamado pelos pesquisadores de período de intente quer dizer um período de cordialidade entre as nações que seria um período assim que teria motivado um escribo israelita a escrever uma obra explicitamente anti-egípcia para começo de conversa porque se fosse o caso ele estaria refletindo algo estranho porque é um período amigável com o Egito não um período em que você vive um conflito e ele estaria escrevendo algo anti-egípcio por qualquer lado para determinar uma data plausível de transmissão devemos ser guiados pelas evidências epigráficas disponíveis em vez de inventar e os egiptólogos observam que além das cópias da versão monumental do poema de Kadesh uma cópia em papiro foi encontrada em uma vila de trabalhadores e artesãos que construíram os grandes movimentos de Tebas como falado antes também foram produzidos relatos visuais da batalha isso levou muitos estudiosos do Egito Antigo a argumentar que o poema de Kadesh era como se fosse um livrinho vermelho amplamente divulgado com o objetivo de estimular a adoração pública da figura do Ramsés II e que teria sido amplamente conhecido particularmente durante o reinado do próprio Ramsés para além dos arredores da realeza e do tempo sendo assim como que nós ficamos as provas existem na geometria e às vezes na lei mas raramente dentro dos campos de estudos bíblicos e da arqueologia como é frequentemente o caso o registro a nossa disposição é altamente incompleto e as especulações sobre transmissão cultural devem permanecer contingentes novas evidências são necessárias para a gente ter uma conclusão final o que nós fizemos aqui nessa nossa reflexão foi apresentar o máximo que é possível com o pouco que nós temos invocando reflexões sobre plausibilidade e não comprovação ou seja os paralelos que nós traçamos aqui não são provas nem de precisão histórica do relato do Shemot e nem enfim da Bíblia não é essa a questão eles não provam o texto que nós temos e também não provam que a formação final desse texto foi do século XIII antes da Era Comuna mas eles podem essas evidências podem sem dúvida alguma receber interpretações por indivíduos racionais por indivíduos estudiosos independentes por profissionais da área de maneiras distintas alguns podem concluir que a trama do poema de Kader chegou a Israel sob condições que a gente não tem plena clareza mas chegou por razões que também nós não sabemos e portanto inventar não ajuda mas culminou sendo incorporada ao texto do Shemot e uma outra consideração é no caso do Rabino Joshua Berman as evidências aqui apresentadas podem ser consideradas razoavelmente indicativas de que o poema foi transmitido durante o período de maior difusão que é o único período em que alguém no Egito parece ter prestado muita atenção a isso a saber durante o reinado do próprio Ramsar II e na minha opinião opinião do Rabino as evidências sugerem que o texto do Shemot preserva a memória de um momento em que os primeiros israelitas buscaram a linguagem para exaltar as poderosas virtudes do Hashem e encontraram a matéria-prima nos termos e nas estrofes de um texto egípcio conhecido por ele então numa época dessa em que nós estamos onde judeus pelo mundo todo vão se reunir para fazer o Pesach celebrar o êxodo a ideia de libertação da opressão então quando nós recitamos a Agadá e nós falamos fomos escravos de um faraó no Egito isso pode ser feito com confiança com integridade sem recorrer a saltos de fé sem necessidade de interpretar essas palavras como uma metáfora porque essa leitura pode ser uma leitura plausível o que nós estamos dizendo evocando um poema que coloca a libertação do subjulgamento egípcio como uma libertação política de uma pressão cultural de uma tentativa de propaganda do Egito que os israelitas então subvertem para transformar em algo que não destruísse a sua própria identidade então às vezes a opressão egípcia referida era essa opressão de dominar a narrativa que os israelitas não permitiram não só que os egípcios não tivessem mas nem os babilônicos e nem nenhuma outra cultura na verdade sempre lutaram pela própria sobrevivência pela própria presença no mundo a despeito de tantas e tantas forças contra com essas ferramentas eu espero que você pense melhor a respeito disso tudo que nós falamos a respeito do Shemot que você perceba que não é preciso se divorciar da pesquisa acadêmica nem de negá-la ou reconhecer aquilo para o que as evidências apontam e ao mesmo tempo também não é preciso entrar no jogo político atualmente feito no mundo inteiro quando se fala de bíblia hebraica porque você pode avaliar isso conseguindo conter esta mácula que invade a pesquisa acadêmica que faz com que ela seja lida de acordo com os desejos políticos de cada um principalmente quando vem com a questão de jogar título no rosto das pessoas para poder encaixar sua narrativa e que você perceba que é possível um meio termo eu acho que esse livro do Rabino Joshua Berman anima a main biblical criticism historical truth and the 13 principles of faith ele é um livro que abre a nossa mente para esse lado de abordar o assunto de acordo com esta antiga tradição do próprio judaísmo que é a tradição de você acomodar narrativas conflitantes e fazer com que elas juntas criem uma visão que não pende nem para um lado e nem para o outro mas que permite um olhar desapaixonado digamos assim desse tema tão fascinante que é o tema da nossa tradição aparentemente não só para nós que fazemos o Pesach mas para uma galera aí fora da cultura judaica que pode aprender um pouco a respeito disso então não precisamos de nenhum tipo de negacionismo e também não precisamos de nenhum tipo de direcionamento ideológico obscuro para que nós possamos avaliar o que acontece nesta época do ano e nas reflexões que são evocadas nessa época do ano muito obrigado se você conseguiu acompanhar nossa aula até aqui agradeço a cada um mais uma vez dentre os nossos Havrutot que mantém o Beit Midrash livre existindo curta esse vídeo se você desfruta desse conteúdo se inscreva para mais conteúdos em meio ao Pesach possivelmente e mais uma vez agradecido pela atenção de cada um me despeço até uma próxima aula a próxima aula a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto